Quando pensamos na vida que vivemos até ao momento E se momentos essa vida nos trouxeram sofrimento Mas como saber as coisas antes de passar por elas Feliz de quem viveu ou sofreu sem esquecê-las É preciso amar, é preciso viver Amanhã pode ser tarde, não há tempo a perder É preciso amar, é preciso viver Amanhã pode ser tarde, não há tempo a perder Não devemos persistir em nos iluminar por fantasias Há que saber de seguir e ultrapassar nossas famílias O amor é importante quando é sentido com o coração Por isso devemos amar e não deixar perder a razão É preciso amar, é preciso viver Amanhã pode ser tarde, não há tempo a perder É preciso amar, é preciso viver Amanhã pode ser tarde, não há tempo a perder Amanhã pode ser tarde, não há tempo a perder